Oito estados vão receber unidades móveis de atendimento do Ministério do Trabalho. Os veículos vão ampliar o serviço prestado pelas agências do trabalhador no Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e São Paulo. As unidades vão atender em especial trabalhadores que vivem longe dos centros urbanos e que não têm acesso direto aos postos de atendimento.